SESI apresenta Presente na Vida da Gente Eu trabalho com cozinhas há 17 anos. Eu gosto de fazer as comidas bem feitas, bem caprichadas. Hoje vamos fazer uma farofa rica. Aproveitamos o talo da couve, da salsa, do agrião, né? A gente jogava fora, como não sabia, né? Hoje nós aproveitamos tudo, né? A farofa vai ficar muito rica em vitaminas para nós, nosso organismo, né? Eu aprendi na Cozinha Brasil. A dona Erissema é uma aluna que gosta do Cozinha Brasil, já fez algumas vezes o curso e coloca em prática na cozinha onde ela trabalha. Toda semana tem receita da Cozinha Brasil, aqui toda semana mesmo. O programa Cozinha Brasil, ele leva a parte de educação alimentar com foco no aproveitamento integral dos alimentos. Uma vez que na casca, no talo, nas sementes que são jogadas fora, nós encontramos uma maior quantidade de nutrientes. Então a gente leva uma alimentação mais saudável e também de baixo custo. A Cozinha Brasil vem trazer noções de você reaproveitar e vem trazer noções de economia. Você está melhorando também o nível de alimentação. Então a gente entende que a pessoa, ela consegue ficar cada vez mais saudável, garantir essa saudabilidade. Lá em casa, no almoço e domingo, tem sempre a receita da Cozinha Brasil. SESI. Presente na vida da gente.